Bola rolando no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, para a Inter Racional e Fluminense, na decisão da Copa do Brasil 1992. Final é sempre jogo tenso, né? E o jogo foi bastante truncado. Aquela gritaria, aquele alvoroço, né? Até que aos 38 de segundo tempo, veio a falta. E o Luciano bateu a falta, e ela veio justo na minha direção. Pinga foi derrubado, é pênalti! Pinga derrubado, o Pinga ia entrar com bola e tudo. Pênalti claro. Próxima contra o Fluminense! Claríssimo. Deve bater dois pênaltis ali. Nós tínhamos cinco batedores que treinavam, ninguém, nesse momento, ninguém participava. Ó, eu quero bater. Vem o Pinga, me abraçou, boa sorte, vai com Deus, é o jogo da nossa vida. Eu falei, mas não sou eu que vou bater isso aqui. Ali era céu e inferno, né? Na nossa preparação, o Celso Silva bateu um pênalti nessa mesma goleira, a bola foi lá no... Porque eu bati fraco, pegou mal. Aí ela, no segundo andar do Beira Rio. Não apareceu ninguém, eu falei, vou lá, vou bater, né? Pensa na tua família que tá lá em cima. A minha esposa tava com a minha filha, tinha três anos de idade, tava lá nas cadeiras, o que que ela fez? Juntou as trouxas e ó, vazou. E eu pensei, ou ele vai estourar essa rede, ou ele vai botar essa bola no gigantinho. Os caras do Fluminense furaram a cal ali, a marca da cal, furaram tudo aquilo ali. Eu vou encaminhando, dessa goleira até a goleira do Fernandes, até lá vai bater o pênalti e acabou. Eu não vi o jeito que ele bateu, eu não vi ele bater. As minhas bolas, elas só saíam em diagonal aqui, forte. E curiosamente, aqueles dias, ela saiu reta no meio do gol. Foi importante que eu entrei pra história do clube, né? Você, às vezes, você assume alguns riscos que façam que eu esteja aqui hoje contando essa história, né? Senhoras e senhores, o campeão de 92, Vinga! Célio, pinça na tua família. Gatos Fernandes e Caíco! O Célio Silva vai bater. O Célio Silva vai bater. O Célio Silva vai bater. Não assim nunca vem, não bateu o pênalti. Esse seu coração agonhante. Pelo amor de Deus. Ai, meu paizinho, não é agora. Chega, fecha os olhos em venda. Ai, eu não quero ver. Vai, acredita. Meu filho precisa ser campeã. Nossa, a gente vai achar. Pelo amor de Deus. Seu filho que vai ser campeã. A gente precisa ser campeão. Por favor, gol! Vai ser gol, vai ser gol, vai ser gol! A gente tem que ser campeão. Vai, vai! Ai, meu pai, dá-lhe uma puxa! Tem que ser agora. Célio, pensa na tua família. Na perna direita, uma bomba feita! Gol! Aplausos